o avante nosso brasil olha aí só o ventão hoje bom dia boa tarde boa noite para quem tá acompanhando aí pessoal e a mexida como é que estamos ela gravar mais um vídeo para vocês aqui na fazenda hoje nós vamos levar o o t80 para conhecer a a propriedade aí aqui que nós vai aprontar hoje vai olhar os coxos levar sal para o gado isso aqui é um proteinado que nós está dando para umas novilhas é que vai fazer até final do ano e aí nós está deixando elas bem gordinha para ver se pega bem e lá beirando o coxo delas tem um tambor aí nós vai encher o tambor colocar no coxo tem um saco de sal aqui no fundo também o outro gado e não vai andando vocês aí já acompanhando aí o dia a dia aí acompanhando ali durante o dia e o primeiro contato assim com o trator andando na propriedade aqui vamos ver se é macio se pula muito como é que é beleza vamos entrando aqui no bruto vamos tocar para fora aqui para fechar a porta do barracão chave para dentro girou contabilizou esse é bom vocês usar igual carro espera um tempinho pisou na embreagem e vou aí tem o freio de mão aqui só o freio de mão aqui é o reversor dele está para frente aqui é neutro puxou com o pé na embreagem puxou é na frente a segunda levantar ali atrás olha lá está tudo abaixado né aí é que a gente não precisa ficar nesse mancha aqui a gente só programa aqui desse negócio aqui e ele deixa o nível que você quer você bate aqui no botãozinho e aí saiu ó levanta certinho onde você deixa regulado aqui beleza vamos tocar ele aqui para frente descer ali para fechar o portão e já volto com vocês aí aí pessoal voltamos aqui acabei de fazer a primeira regulagem do banco vou deixar acesa aqui fica melhor para vocês verem pegar aqui uma segundinha para frente e vamos embora vamos aqui na gama 3 segunda marcha dá até para pôr a terceirinha viu puxar o acelerador de mão e tranquilo aí ó meio giro não vai embora vamos ligar o GPS aqui vamos ver ai como é que liga esse trem aqui que eu esqueci já ah está listo agora calhado em cima deixa eu desviar aqui aqui já tem uma bezerrada de esmama junto com uns 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 garrote P.O. que vai servir para touro vamos ver se tem sal aqui que nós já dá a nossa primeira conferida já vem aqui chufrei de mão desengatou eu posso descer por esse lado aqui mas fica complicado porque tem esse essa marcha o volante esses cabos aqui eu vou descer para o outro lado mesmo ainda tem ó um proteinadinho ainda tem um salzinho uma vez no outro corpo tem bastante ainda bezerro desmamado come pouco né olha como é que está o estado dos bichão aí bonito né pessoal desmaminha aí de oito meses tem um mês que desmamou já nove meses esse bezerro macho e febre está tudo misturado ainda a gente não apartou a gente está reformando ali o curral dá para gravar o grau para vocês hoje qualquer coisa eu faço outro vídeo esse vídeo de hoje é só para a gente ver o pasta fazendo essas coisas aqui ó vamos ver a navegação bora lá vamos puxar o freio de mão segundinha que aqui estamos em cima da represa não dá mais tranquilo vamos lá o nosso próximo destino olha a represa aqui a represa é de 100 metros de comprimento uma boa de água estamos chegando aqui ouvindo um radinho deixa eu chegar aqui para não dar copyright no vídeo estamos chegando aqui ó olha lá soltando a nascente que vem aqui na fazenda essa lagoona gigante pegando aqui está o gado geralmente quando o gado está assim ó tudo beirando o coxo não sei nem a propriedade de vocês mas aqui é porque não tem sal no coxo viu olha lá acercou na nova que nós fizemos aqui ó dividindo esse gado comia lá naquele coxo ali ó só que aquele pasta ali acabou ficando sem água e aí nós fizemos um bico aqui para aquele pasto vir beber água aqui e nós fizemos essa cerca aqui agora agora o custo desse gado é bem aqui abri a porteira vou chegar ali e eu continuo gravando para vocês gente tchau